O Espírito Infinito Voltando no tempo sem fim, quando o primeiro pensamento perfeito e infinito do Pai Universal encontra, no Filho Eterno, a palavra perfeita para sua expressão divina, surge o desejo máximo, tanto do Deus Pensamento quanto do Deus Palavra, de um ajudante universal e infinito para expressarem juntos e agirem juntos. No começo da eternidade, o Pai e o Filho percebem que dependem um do outro e que são eternamente unidos, e assim, fazem um acordo eterno de parceria divina. Esse acordo eterno é feito para realizar seus planos unidos por todo o tempo, e desde então, o Pai e o Filho continuam em sua união divina. Agora estamos vendo a origem, na eternidade, do Espírito Infinito, a terceira pessoa da deidade. No exato momento em que Deus, o Pai, e Deus, o Filho, têm juntos a mesma ideia e infinita ação, realizar um plano perfeito de pensamento. Nesse momento, o Espírito Infinito começa a existir completamente. Ao falar sobre a origem das deidades nessa ordem, estou apenas ajudando vocês a entenderem como elas se relacionam. Na verdade, todas as três existem desde sempre, elas são existenciais, elas não têm começo nem fim, elas são iguais, supremas, finais, absolutas e infinitas. Elas são, sempre foram e sempre serão, e elas são três pessoas, individualmente distintas, mas eternamente juntas. Deus, o Pai, Deus, o Filho, e Deus, o Espírito. O Deus da Ação No passado eterno, quando o Espírito Infinito se torna uma pessoa, o ciclo da personalidade divina fica perfeito e completo. O Deus da ação existe, e o grande espaço está pronto para a incrível atividade da criação, a aventura universal, o plano divino dos tempos eternos. O primeiro ato do Espírito Infinito é reconhecer e entender seus pais divinos, o Pai-Pai e o Filho-Mãe. Ele, o Espírito, conhece perfeitamente ambos. Ele sabe tudo sobre as personalidades separadas e as qualidades infinitas deles, assim como a natureza combinada e o trabalho unido deles. Depois, voluntariamente, com uma vontade especial e espontaneidade inspirada, a terceira pessoa da Deidade, mesmo sendo igual à primeira e à segunda pessoas, promete lealdade eterna a Deus, o Pai, e reconhece dependência eterna de Deus, o Filho. Pela natureza dessa ação e pelo reconhecimento mútuo da independência de cada personalidade e da união de todas as três, o ciclo da eternidade é estabelecido. A trindade do paraíso existe. O cenário está pronto, no espaço universal, para o grande plano do desenvolvimento criativo do propósito do Pai universal, por meio da personalidade do Filho Eterno e da ação do Deus da ação, que é quem executa os atos criativos da parceria Pai-Filho. O Deus da ação age e o espaço vazio começa a se mover. Um bilhão de mundos perfeitos aparecem de repente. Antes desse momento na eternidade, as energias do espaço, que vêm do paraíso, já existiam e podiam funcionar, mas não tinham forma, e a gravidade física não podia ser medida porque não havia nada material para ser atraído. Não havia nenhum universo material nesse momento distante. Mas, no exato momento em que um bilhão de mundos aparecem, há gravidade suficiente para mantê-los todos sob o controle eterno do paraíso. Agora, na criação dos deuses, surge a segunda forma de energia, e esse espírito é imediatamente atraído pela gravidade espiritual do Filho Eterno. Assim, esse universo, que é duplamente atraído pela gravidade, é cheio de energia infinita e imerso no espírito da divindade. E desse modo, o ambiente para a vida é preparado para a mente, que é manifestada nos circuitos inteligentes do espírito infinito. Sobre essas sementes de existência potencial, espalhadas pela criação dos deuses, o pai age e as criaturas aparecem. E então, a presença dos deuses do paraíso preenche todo o espaço organizado e começa a atrair todas as coisas e seres em direção ao paraíso. O espírito infinito torna-se eterno ao mesmo tempo que os mundos de Avona nascem. Esse universo central foi criado por ele, com ele e nele, seguindo os planos unidos do pai e do filho. A terceira pessoa torna-se divina por esse mesmo ato de criação conjunta, e para sempre, passa a ser o criador conjunto. Esses são os tempos incríveis e maravilhosos da criação do pai e do filho, através da ação e na ação da terceira fonte centro. Não temos registros desses tempos antigos. Apenas contamos com as poucas revelações do espírito infinito sobre esses grandes acontecimentos, e ele apenas confirma que o universo central e tudo o que pertence a ele tornaram-se eternos junto com sua própria personalidade e existência consciente. Em resumo, o espírito infinito diz que, sendo ele eterno, o universo central também é eterno. E esse é o ponto de partida tradicional da história do universo. Não sabemos nada e não há registros de qualquer coisa antes dessa grande explosão de energia criativa e sabedoria, que formou o vasto universo, que existe e funciona no centro de tudo. Antes disso, estão os mistérios da eternidade e as profundezas do infinito. E assim, explicamos a origem da terceira fonte centro de forma sequencial, para ajudar as mentes humanas, que estão ligadas ao tempo e ao espaço, a entenderem. A mente humana precisa de um ponto de partida para visualizar a história do universo, e fui instruído a dar esse conceito histórico da eternidade. A mente material precisa de uma causa primeira. Por isso, falamos do Pai Universal como a primeira fonte e centro absoluto de toda a criação, ao mesmo tempo em que ensinamos que o Filho e o Espírito são eternos junto com o Pai, em todas as fases da história do universo e em todas as atividades criativas. Fazemos isso sem desrespeitar a realidade e a eternidade da ilha do paraíso, nem os absolutos inqualificável, universal ou da deidade. É suficiente para a mente humana pensar no Pai na eternidade. Sabemos que qualquer criança pode entender melhor a realidade se primeiro aprender sobre a relação Pai-Filho, e depois, expandir esse conceito para incluir toda a família. Com o tempo, a mente em crescimento da criança poderá entender as relações familiares, depois as relações com a comunidade, a raça e o mundo, e então se ajustar as relações com o universo, o superuniverso e até mesmo com o universo dos universos. A natureza do Espírito infinito O Criador conjunto existe desde sempre e é completamente uno com o Pai universal e com o Filho eterno. O Espírito infinito reflete perfeitamente tanto a natureza do Pai do paraíso quanto a do Filho original. A terceira fonte centro é conhecida por muitos nomes. Espírito universal, guia supremo, Criador conjunto, executivo divino, mente infinita, Espírito dos Espíritos, Espírito materno do paraíso, agente conjunto, coordenador final, Espírito onipresente, inteligência absoluta, ação divina, e em Urântia, algumas vezes é confundida com a mente cósmica. É totalmente certo chamar a terceira pessoa da Deidade de Espírito infinito, pois Deus é Espírito. Contudo, as criaturas materiais, que pensam que a matéria é a realidade principal e que a mente e o Espírito vem da matéria, entenderiam melhor a terceira fonte centro se ela fosse chamada de realidade infinita, organizador universal ou coordenador da personalidade. O Espírito infinito, como uma revelação de Deus no universo, é incompreensível e totalmente além da compreensão humana. Para entender a totalidade do Espírito, basta olhar para a infinitude do Pai universal e a eternidade do Filho original. De fato, há mistério no Espírito infinito, mas não tanto quanto no Pai ou no Filho. De todos os aspectos da natureza do Pai, o Criador conjunto mostra a infinitude dele da maneira mais impressionante. Mesmo que o universo mestre se expanda infinitamente, a presença do Espírito, o controle da energia e o potencial da mente do agente conjunto seriam suficientes para atender às necessidades de uma criação ilimitada. Embora compartilhe, em todos os sentidos, da perfeição, justiça e amor do Pai universal, o Espírito infinito tem uma inclinação especial para a misericórdia do Filho eterno, tornando-se assim o ministro da misericórdia das deidades do paraíso para o grande universo. Para sempre, universal e eternamente, o Espírito é um servidor da misericórdia, pois, assim como os filhos divinos mostram o amor de Deus, o Espírito divino revela a misericórdia de Deus. O Espírito não pode ser mais bondoso do que o Pai, pois toda bondade vem do Pai. No entanto, é nos atos do Espírito que podemos entender melhor essa bondade. A fidelidade do Pai e a constância do Filho são tornadas reais para os seres espirituais e as criaturas materiais através do amor e do serviço constante das personalidades do Espírito infinito. O agente conjunto herda toda a beleza de pensamento do Pai e todo o seu caráter de verdade. E essas qualidades divinas estão harmonizadas nele, em níveis quase supremos da mente cósmica e sob a sabedoria infinita e eterna da mente ilimitada da terceira fonte centro. A relação do Espírito com o Pai e com o Filho Assim como o Filho eterno é a palavra do primeiro pensamento do Pai universal, o Espírito infinito é a ação do primeiro plano criativo completo feito pelo Pai e pelo Filho juntos. A terceira fonte e centro torna-se eterna ao mesmo tempo que a criação central, e entre todos os universos, apenas essa criação central é eterna. Desde que a terceira fonte se tornou uma pessoa, o Pai universal não participa mais diretamente da criação do universo. O Pai universal delega tudo o que pode ao seu Filho eterno, e do mesmo modo, o Filho eterno dá toda a autoridade e poder possíveis ao Criador conjunto. O Filho eterno e o Criador conjunto planejaram e criaram juntos, através de suas personalidades coordenadas, cada universo que veio a existir depois de Avona. O Espírito tem, com o Filho, a mesma relação pessoal em toda a criação, que o Filho tem com o Pai, na primeira criação central. Um Filho criador, do Filho eterno, e um Espírito criativo materno, do Espírito infinito, criaram o nosso universo e nos criaram. E enquanto o Pai mantém o que eles organizaram, cabe a esse Filho do universo e a esse Espírito materno do universo cuidar e apoiar o seu próprio trabalho, bem como ajudar as criaturas da própria criação deles. O Espírito infinito é o agente amoroso do Pai e do Filho, na execução do plano conjunto de atrair para eles todas as almas que amam a verdade, de todos os mundos do tempo e do espaço. No momento em que o Filho eterno aceitou o plano do seu Pai, para aperfeiçoar as criaturas dos universos, quando o projeto de ascensão tornou-se um plano do Pai-Filho, o Espírito infinito tornou-se o administrador conjunto do Pai e do Filho, para executar o propósito unificado e eterno deles. Fazendo isso, o Espírito infinito dedicou todos os seus recursos, sua presença divina e suas personalidades espirituais ao Pai e ao Filho, comprometendo-se com o grande plano de elevar as criaturas sobreviventes até a perfeição do paraíso. O Espírito infinito é uma revelação completa, exclusiva e universal do Pai universal e do seu Filho eterno. Todo o conhecimento da relação entre o Pai e o Filho deve ser obtido por meio do Espírito infinito, que é o representante da união divina entre pensamento e palavra. O Filho eterno é o único caminho para chegar ao Pai universal, e o Espírito infinito é o único meio de alcançar o Filho eterno. Apenas através da ajuda paciente do Espírito é que os seres do tempo podem descobrir o Filho. No centro de tudo, o Espírito infinito é a primeira das deidades do paraíso a ser alcançada pelos peregrinos ascendentes. A terceira pessoa envolve a segunda e a primeira, e portanto, deve ser sempre reconhecida primeiro por todos aqueles que são candidatos a encontrar o Filho e o seu Pai. E de muitas outras maneiras, o Espírito também representa e serve o Pai e o Filho de forma semelhante. O Espírito dá ajuda divina. Assim como no universo físico a gravidade do paraíso mantém tudo junto, no universo espiritual a palavra do Filho mostra o pensamento de Deus. Quando o Filho se torna humano, ele demonstra o amor e a misericórdia dos Criadores. Em toda a criação material e espiritual, o Espírito infinito e seus filhos espirituais mostram paciência e amor, como pais divinos cuidando de seus filhos inteligentes. A ajuda eternamente é a essência do caráter divino do Espírito. E todos os filhos espirituais do Espírito infinito têm esse desejo de ajudar e servir. Deus é amor, o Filho é misericórdia, o Espírito é ajuda, a ajuda do amor divino e da misericórdia sem fim, para toda a criação inteligente. O Espírito é o amor do Pai e a misericórdia do Filho unidos para servir o universo. O Espírito é o amor do Pai e do Filho aplicado para ajudar as criaturas. Em Urântia, o Espírito infinito é conhecido como uma influência presente em todos os lugares, uma presença universal, mas em Avona vocês o conhecerão como uma presença pessoal real. Lá, a ajuda do Espírito do Paraíso é o exemplo perfeito e inspirador para todos os seus espíritos coordenados e personalidades subordinadas que ajudam as criaturas nos mundos do tempo e do espaço. Nesse universo divino, o Espírito infinito participou plenamente das sete aparições especiais do Filho eterno, e ele também participou, com o filho Micael original, das sete autoutorgas nos circuitos de Avona, tornando-se o ministro de Espírito compassivo e compreensivo para todos os peregrinos do tempo que passam por esses círculos perfeitos. Quando um filho criador de Deus assume a responsabilidade de criar um universo local, as personalidades do Espírito infinito comprometem-se a ajudar incansavelmente esse filho Micael, quando ele for criar. Especialmente nas pessoas das filhas criadoras, ou espíritos maternos do universo local, encontramos o Espírito infinito dedicado à tarefa de ajudar as criaturas materiais a alcançar níveis cada vez mais altos de realização espiritual. E todo esse trabalho de ajuda às criaturas é feito em perfeita harmonia com os propósitos e em estreita associação com as personalidades dos filhos criadores desses universos locais. Assim como os filhos de Deus se dedicam à grande tarefa de mostrar a personalidade amorosa do Pai ao universo, o Espírito infinito dedica-se à ajuda incansável de mostrar o amor combinado do Pai e do Filho às mentes individuais de todos os filhos de cada universo. Nessas criações locais, o Espírito não se torna uma criatura material como fazem alguns dos filhos de Deus. O Espírito infinito e seus espíritos coordenados descem e se submetem alegremente a uma série de transformações para estarem ao lado das criaturas e guiá-las pelos caminhos da vida terrena. Por meio dessa série de transformações, o Espírito infinito, como uma pessoa, chega muito perto de cada ser das esferas de origem animal. E tudo isso o Espírito faz, sem perder sua existência como terceira pessoa da Deidade, no centro de todas as coisas. O Criador conjunto é, verdadeiramente e eternamente, a grande personalidade que ajuda o Ministro Universal da Misericórdia. Para entender a ajuda do Espírito, pensem na verdade de que Ele é a união do amor sem fim do Pai e da misericórdia eterna do Filho. A ajuda do Espírito não se limita apenas a representar o Filho Eterno e o Pai Universal. O Espírito infinito também tem o poder de ajudar as criaturas do reino em seu próprio nome e por direito. A terceira pessoa tem dignidade divina e também oferece a ajuda universal da misericórdia em seu próprio nome. À medida que o homem aprende mais sobre a ajuda incansável e amorosa das ordens menos elevadas da família de criaturas desse Espírito infinito, mais ele irá admirar e adorar a natureza maravilhosa e o caráter único dessa ação combinada do Pai Universal e do Filho Eterno. De fato, esse Espírito é os olhos do Senhor, que estão sempre abertos para o justo e os ouvidos divinos, que estão sempre abertos às preces deles. A presença de Deus A coisa mais incrível sobre o Espírito infinito é que Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Em todo o universo, esse Espírito está em toda parte, alcançando tudo, pois Ele é como a mente universal e divina. Tanto a segunda pessoa quanto a terceira pessoa de Deus estão representadas em todos os mundos pelos seus Espíritos sempre presentes. O Pai é infinito e, por isso, só é limitado pela sua própria vontade. Quando Ele dá os ajustadores e no circuito da personalidade, o Pai age sozinho. Mas, quando os Espíritos se conectam com os seres inteligentes, Ele usa os Espíritos e personalidades do Filho Eterno e do Espírito infinito. Por sua vontade, espiritualmente, Ele está presente com o Filho e com o agente conjunto. Igualmente, Ele está presente com o Filho e no Espírito. Sem dúvida, o Pai está em todos os lugares e percebemos Sua presença por meio de todas essas forças, influências e presenças diferentes, mas conectadas. Nas Suas Escrituras Sagradas, o termo Espírito de Deus parece ter sido usado para designar tanto o Espírito infinito do paraíso quanto o Espírito criativo materno do seu universo local. O Espírito Santo é o circuito espiritual dessa filha criativa do Espírito infinito do paraíso. O Espírito Santo é um circuito presente em cada universo local e é confinado ao reino espiritual dessa criação, mas o Espírito infinito está em todos os lugares. Existem muitas influências espirituais, mas todas agem como uma só. Mesmo o trabalho dos ajustadores do pensamento, embora independente de todas as outras influências, sempre coincide com o ministério do Espírito nas influências combinadas do Espírito infinito e do Espírito materno de um universo local. À medida que essas presenças espirituais atuam nas vidas dos urantianos, elas não podem ser separadas. Nas suas mentes e almas, elas funcionam como um único Espírito, apesar das suas origens diferentes. E à medida que essa ajuda espiritual unificada é sentida, ela se torna, para vocês, a influência do Supremo, que é sempre capaz de proteger vocês de falhas e de culpa diante do seu Pai nas alturas. Lembrem-se sempre de que o Espírito infinito é o agente conjunto. Tanto o Pai quanto o Filho agem nele e por meio dele. Ele está presente, não apenas como ele próprio, mas também como o Pai e como o Filho e como o Pai Filho. Por causa disso e por muitas outras razões, a presença espiritual do Espírito infinito é muitas vezes chamada de o Espírito de Deus. Também seria correto chamar a união de todas as ajudas espirituais de o Espírito de Deus, pois essa união é realmente a combinação dos Espíritos de Deus, o Pai, de Deus, o Filho, de Deus, o Espírito, e de Deus, o Cétuplo, e até mesmo do Espírito de Deus, o Supremo. A personalidade do Espírito infinito Não deixem que a presença espalhada do Espírito infinito faça vocês esquecerem que ele tem uma personalidade. O Espírito infinito está em toda parte, age sempre, tem poder em todo o universo, é uma influência sagrada e uma mente universal. Ele é tudo isso e muito mais, mas ele também é uma pessoa verdadeira e divina. O Espírito infinito é uma pessoa completa e perfeita, é igual ao Pai universal e ao Filho eterno. O Criador conjunto é tão real e visível para os seres mais elevados do universo quanto o Pai e o Filho, e na verdade ele é ainda mais, porque é o Espírito que todos os seres ascendentes devem alcançar antes de se aproximarem do Pai, por meio do Filho. O Espírito infinito, a terceira pessoa da Deidade, tem todas as qualidades que associamos a uma personalidade. O Espírito tem uma mente absoluta. O Espírito entende todas as coisas, até as coisas profundas de Deus. O Espírito tem, não apenas uma mente, mas também vontade. Ao dar esses dons, ficou registrado. E todos esses trabalhos, o próprio e único Espírito os faz, distribuindo-os a cada pessoa, conforme sua vontade. O amor do Espírito é real, assim como os seus sentimentos. Portanto, não entristeçam o Espírito de Deus. Seja vendo o Espírito infinito como uma Deidade do Paraíso ou como um Espírito criativo materno de um universo local, logo entendemos que o Criador conjunto é, não apenas a terceira, fonte e centro, mas também uma pessoa divina. Essa personalidade divina também reage ao universo como uma pessoa. O Espírito fala a vocês. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O próprio Espírito intercede por vocês. O Espírito exerce uma influência direta e pessoal sobre os seres criados, pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Mesmo observando a ajuda do Espírito infinito aos mundos distantes do universo dos universos, mesmo entendendo essa Deidade coordenadora atuando sobre as incontáveis legiões de seres que vêm da terceira fonte centro, e mesmo reconhecendo a presença em todos os lugares do Espírito, ainda assim, afirmamos que essa terceira fonte e centro é uma pessoa, o Criador conjunto de todas as coisas, todos os seres e todos os universos. Na administração dos universos, o Pai, o Filho e o Espírito estão, perfeita e eternamente, interligados. Embora cada um esteja envolvido em um serviço pessoal a toda a criação, todos os três estão divina e absolutamente unidos em um serviço de criação e controle, que para sempre faz deles um. Na pessoa do Espírito infinito, o Pai e o Filho estão sempre presentes juntos e em perfeição total, pois o Espírito é como o Pai e como o Filho, e também é como o Pai e o Filho, porque eles dois são um para sempre. No início um sonho compartilhado, destino e tempo magistralmente traçado, Espírito nasceu, vida se desdobrou, no livro de Urante ao mistério ecoou. Na dança das eras o amor se espalhou, entre estrelas a vida se formou, no infinito uma canção se elevou, Pai, Filho e o Espírito a tudo mudou. Com o Espírito as estrelas brilharam, na vastidão o mundo se alinharam, na luz e sombra a criação se encontrou, pelo amor do Espírito a vida brotou. Misericórdia a todos abraçou, o coração do Universo, o Espírito brilhou, em cada alma sua presença sentou, com amor infinito a todos que ouvem. Pelo sussurro do vento na imensidão do mar, a força do Espírito a nos orientar. Em cada passo escolha, em cada novo olhar, Pai, Filho e o Espírito a nos iluminar. Na dança das eras o amor se espalhou, entre estrelas a vida se formou, no infinito uma canção se elevou, Pai, Filho e o Espírito a tudo mudou. Pai, Filho e o Espírito a tudo mudou. Pai, Filho e o Espírito a tudo mudou.